E hoje a gente vai fazer brigadeiro de laranja? De laranja, a que foi minha amiga, apresentadora fina. Menina, eu vejo as coisas, o meu Instagram agora só vive aparecendo coisa de receita, de culinária. Dani, cadê a Dani? Sai daí, Dani. Coisa de culinária. E aí eu vi esse brigadeiro, eu disse, Rilma, olha só que coisa mais linda. E eu acredito que seja prático de fazer, né, Rilma? Prático. Ei, Stefânia, fora do normal. É? Se tu provar. Eu só lembrei de ti. Falei assim, não. Se tu provar, não. Eu vou provar, vamos provar, né, doutora? E é fitness, né? Ah, é? Ó, gente, então já compartilhando com você aí a nossa receitinha do dia, você vai precisar de colocar a cartela, meninos, só uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma laranja cortada em cubos, corante de laranja pra deixar ele assim laranjinha, né? É, na cozinha. E leite em pó também. Pouca coisa mesmo, né? Pouca coisa. É um brigadeiro. Só que a diferença dele, que a gente vai usar, é porque ele, a gente vai colocar o bagaçozinho. A gente vai botar da laranja. Ah, então tem recheio? Tem, a gente faz uma geleia com a laranja, a gente vai fazer uma geleia. Calamba, gente. Não pensei que era tanto assim, viu? Rilma, você tá finalizando, tá começando e... Ah, você já tá colocando a laranja? Eu coloquei o leite condensado, o creme de leite. E a gente vai colocar o bagacinho da laranja. Ah, é? É, assim, pra ficar com gostosinho. E aí a gente vai colocar um pouquinho de corante laranja, ó. Ah. Aí é que a gente vai mexer, depois eu mostro o ponto do brigadeiro. Ah, você colocou a... Menina, eu tô curiosa por esse brigadeiro, viu, gente? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a quase finalização do nosso brigadeiro, que é uma delícia, eu já me acabei de comer aqui. Ó, aqui você botou na geladeira, né, Rilma? Isso, aham. E ela fez aqui uma geleinha de laranja. E como é que faz, Rilma? Eu vou pegar só um pedacinho. Faz aí, ó. Pegou um pedacinho. A gente enrolou, amassou. Gente, é recheado, gente. Vocês têm noção? Ó, amassou. Aí você vem com um pouquinho da geleia aqui, ó. Colocou aqui, ó, dobrou. E dobrou.